O momento pede uma atitude sincera, olho no olho, palavras verdadeiras e um honesto desejo de realizar aquilo que é bom para todos. Por isso, a JAR abriu as portas para a negociação. Queremos ouvir você e vender apartamentos com preços e facilidades incríveis. Abriu oportunidade 2016. Faça a sua proposta. Mais detalhes em jarconstruções.com.br Obrigado.